Vamos impor as nossas mãos assim sobre ela, nos cinco, e vamos pedir a graça que ela seja livre do pecado original. Sempre como vossa filha, no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre, amém. Nós vamos ungir agora com o óleo do batismo, aí tem que abrir o peitinho dela, para que ela possa ser assim, ungida. O Cristo salvador. O Cristo salvador te dê por sua força, te dê por sua força. Ela penetra o peito como este óleo, que ela penetra em tua vida, como este óleo em teu peito. Meu Deus do céu, abandonada nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos pedir o auxílio do céu para esta criança. Irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz, pela intercessão dos que nos precederam na fé. Confiemos esta criança, seus pais e padrinhos, e todos nós a bondade de Deus nosso Pai, rezando. Eu falo, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Agora a resposta é rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos Anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço, Santas Perpétua e Felicidade, Santa Inês, Santa Cândida, São Gregório, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Basílio, São Martinho, São Bento, São Francisco e São Domingos, São Francisco Xavier, São João Maria Vianney, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Jesus, todos os santos e santas de Deus. A resposta agora é ouvir-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvir-nos, Senhor, para que nos livrei de todo o mal, ouvir-nos, Senhor, para que nos livrei de todo o pecado, ouvir-nos, Senhor, para que nos livrei da morte eterna, ouvir-nos, Senhor, pela Vossa encarnação, ouvir-nos, Senhor, pela Vossa morte e ressurreição, ouvir-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ouvir-nos, Senhor. Apesar de nossos pecados. Para que vos digneis dar a nova vida aos que chamastes ao batismo. Jesus, Filho do Deus vivo. Agora vocês repetem. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Agora nós vamos rezar sobre a água que a Luísa será batizada. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre esta criança. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedei aos filhos de Abraão, atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos, Ide, fazei todos os povos meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por essa água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo, e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma nova vida. Nós os pedimos, ó Pai, que o Vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que, pelo batismo, forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos pais, padrinhos e toda a comunidade aqui presente, O amor de Deus vai infundir nessa criança uma vida nova, nascido da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora as suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Vocês querem que a Luísa acorde e seja batizada na fé da Igreja que acabamos de professar. O padrinho acende a vela, a madrinha pega a criança, tira aí o lacinho da cabeça dela, pronto, tira o lacinho que aí não molha. Segura a cabecinha dela aqui, pode pôr assim, não precisa pôr. Isso, pode pôr assim, eu ponho, jogo água assim. Acha só um pouquinho para não entrar. Isso. É. Tem como virá-la assim. Pronto, cuidado da cabeça da menina na pia. Luísa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Calhou, esfriou a cabeça. Estava com muitos problemas. Agora está com a cabeça fria. E acordou. Querida Luísa, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e renascestes pela água e pelo Espírito Santo. Agora, Luísa, fazes parte do povo de Deus, que ele te consagre com o olho santo, para que inserida em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Eu agora vou ungir a fronte dela com o óleo do crisma. Tão preocupada ela está. Querida Luísa, nasceste de novo e foste revestida do Cristo. Por isso, trazes a veste batismal. Que teus pais e padrinhos te ajudem, por palavra e exemplo, a conservar a dignidade de filha de Deus até a vida eterna. Aproxima a vela agora dela, cuidar para ela não pegar. Recebe, Luísa, a luz de Cristo. Cuidado para ela não levar, segura. Querida Luísa, foste iluminada por Cristo para te tornares luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminha como filho da luz. E o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem os mudos falar, te concedo que possas logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e a glória de Deus Pai. Agora que ela viu que ela tem alguma coisa na cabeça. É, Bibi, onde? Vamos aqui nos aproximar da imagem de Nossa Senhora e consagrá-la à Mãe de Deus. É? Pronto. Esse dia em que essa criança entra na igreja pelo santo batismo, vamos confiá-la a especial proteção de Maria, Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus. Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai. A vós confiamos essa criança, a Luísa, conduzida pelo Espírito Santo, seja ela fiel ao Evangelho. Cresça em sabedoria e dá de graça diante de Deus, na igreja e diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aplausos. 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 Aplausos.